Música E aí pessoal, bem vindos ao Cozinhando com Moretti! Bem vindos a minha cozinha! Hoje nós vamos fazer um tiragosto, que todo mundo gosta! Hoje nós vamos fritar uma linguiça de porco caseira, que é uma maravilha! E vamos fritar ela numa banha de porco! E vai ter um acompanhamento especial! Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal! Inscrever-se, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, Deixar aquela mensagem maravilhosa, sugestão, crítica, que é muito importante! E também uma sugestão de receita, que é muito importante para a gente fazer aqui para você! E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós vamos para a nossa receita! Então vamos aos ingredientes para essa maravilhosa receita! 1 kg de linguiça caseira Banha de porco para fritura Para o acompanhamento, utilizaremos um purê de mandioca O link desta receita está na descrição deste vídeo e no link acima Então pessoal, panela de ferro ao fogo com a nossa banha já está aquecendo Então nós já podemos acrescentar a nossa linguiça Então vamos acrescentar a nossa linguiça na nossa panela Então ó, vamos colocar a nossa linguiça de porco Vamos colocar ela enroladinha Aqui eu estou usando a mão mesmo porque a gordura ainda está fria, tá pessoal? Vamos enrolar aqui para ficar charmoso, ok? Agora nós vamos deixar fritando Vamos colocar mais um pedaço E vamos deixar fritar aqui até ficar bem douradinha Aí quando tiver um lado douradinho A gente vira e frita o outro lado, ok? Então vamos lá! Então pessoal, já dei a primeira virada na nossa linguiça Vamos deixar ela cozinhando, ela fritando bem Olha que maravilha! Olha o dourado dessa linguiça que vai ficando maravilhoso Então vamos deixar fritando Então pessoal, a nossa linguiça já está fritinha Agora nós vamos tirar ela de gordura E vamos voltar montando o nosso prato E degustando essa maravilha Vamos lá! Então pessoal, prato preparado A nossa linguiça bem fritinha Uma linguiça caseira Com o nosso purê de mandioca Que ficou uma maravilha Agora é aquela melhor hora A hora de degustarmos as nossas receitas Vamos pegar uma linguiça Junto com o nosso purê de mandioca Ó, que maravilha! Hummm Que maravilha! E bom apetite! E bom apetite! Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Como é simples fritar uma linguiça? É muito prático Banha a linguiça Tampou Fogo baixo Virou Acabou de assar os dois lados Bem douradinha Finalizado E ainda mais com esse acompanhamento desse purê Que ficou uma maravilha Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete Mas antes de terminarmos Deixe seu like Você que não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Compartilhe os nossos vídeos Que isso é muito importante para o nosso crescimento Deixe sua sugestão de receita A sua opinião Que isso é muito importante para a gente E nos siga no Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto